Nesse vídeo eu vou lhes ensinar como criar uma aplicação em C Sharp, Console Application, no mundo Windows. Eu sei que você vai virar para mim e vai falar, ah, mas C Sharp não pode ser outra linguagem? Bom, vamos lá. Você tem que entender que aqui no mundo do hacker não tem essa babaquice de qual é a melhor linguagem. A melhor linguagem é a que ficar melhor no teu alvo, em ponto final. Por ser um Windows, eu poderia usar um PowerShell, eu poderia usar um VBScript, eu poderia usar um Bash, que é Command Line, CMD, o Batch. Eu poderia também aqui utilizar o C Sharp. No C Sharp nós temos uma facilidade nesse cenário. Qual facilidade? Todo Windows moderno, a partir do Windows 7, você já vai encontrar o .NET Framework instalado com tudo que você precisa. Então, com o .NET Framework você não tem que baixar quase nada para a máquina do sujeito-alvo. Estão entendendo? Eu só vejo que o .NET Framework, ele tem algumas ainda, como eu posso dizer, ele dá muita bandeira para o sistema de defesa. Eu só vejo isso como um problema para o C Sharp. Mas é natural que existem técnicas para evasão, nesse caso. Vou criar aqui um C Sharp. Ah, e como você deve proceder no teu alvo? Então, você descarrega o código C Sharp na máquina do seu alvo e você compila na máquina do seu alvo. E eu já vou mostrar como fazer isso, tá? Bom, eu também queria mostrar nesse vídeo a questão do quanto uma tela aparecendo na inicialização do Windows e fechando chamaria a atenção do usuário, porque mais para frente eu vou lhes ensinar como criar aplicações que não exibem nada, ou seja, completamente stealth na tela do sujeito. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui, eu criei aqui um diretório. Eu sei que estou no mundo Windows, eu deveria falar pasta, mas pasta, desculpa, eu não consigo, trava aqui na minha goela. Eu vou entrar aqui, eu coloquei dois arquivos aqui, um que é como compilar. Eu vou navegar até esse diretório que eu criei e vou executar este comando. Já vou explicar sobre isso também. E esse aqui é o meu código. Vamos editar esse código. Eu vou utilizar aqui um Notepad++. O C Sharp, cara, ele é muito idiotamente simples. Usem, tá? System. Detalhe, eu não preciso do Visual Code para programar, não preciso do Visual Studio para programar. Aqui eu basicamente abro qualquer editor de texto e digito. Você deve estar se perguntando, tá, mas como você vai fazer uma gestão de um projeto assim? Malwares são pequenos, tá? Tranquilo? Namespace. Palavra reservada, né? Não importa. Foda-se-lândia. Estamos na foda-se-lândia, meu amigo. Class, tá? Console. Exemplo. Ok? Vamos criar aqui. Eu sei que você vai falar assim. Pô, mas se tu tá... Ah, peraí que os teclados são diferentes, tá? Se tu tá em C Sharp, por que que você não põe essa chave na linha abaixo aqui, né? Conforme manda lá o código de honra dos programadores em C. Isso aqui é Java. Foda-se-lândia aí, porra. Então, onde tá a merda da chave, tá ok? Os caras ficam brigando assim nos fóruns, cara. Eu fico olhando assim. Eu fico tentando entender. Ou são idiotas, ou estão tentando ser idiotas. Alguma coisa deve estar acontecendo. Todo mundo sabe que no C Sharp, public static void main, e aí eu poderia receber os args, tá? Os argumentos, tá? Então vamos lá. Console. Opa. White Line. Não sei por que eu senti saudade do Delphi, cara. Isso não é Delphi, porra. Imagina você, cara. Eu ensinava vocês a programar malware em Delphi. Inclusive, recentemente, apareceu um malware em Delphi que tava arregaçando. E não tinha medidas defensivas contra ele. Por quê? Foi compilado em Delphi 6, né? Delphi 6 foi um... Delphi 5 e Delphi 6 foram os últimos Delphos bacanas que saíram, tá? Eu, particularmente, gostei, acho que do 2, se não falhar a memória, e do 5. Tá? Foi há muito tempo. Pô, o código tá pronto. Namespace é tipo o package do Java, tá? Aqui você coloca aqui a classe e você coloca ela static void main. Poderia passar o strings args aqui, mas eu não quero passar. Tá ok? Porque eu não quero pegar nada. Pá, isso aqui tá show de bola. Eu já deixei como compilar aqui. Primeira coisa. Eu vou navegar até o diretório que eu criei. Se você olhar... Olha só, eu criei previamente esse diretório aqui, certo? Eu vou navegar até lá. Você pode criar, cara, o diretório onde você quiser, cara. Sem estresse. Sabe qual é o mundo do estresse? O mundo do Java. É o mundo dos estressadinhos, desses negócios. Aqui a gente tá pouco se fodendo pra muita coisa nesse universo. Olha só. Tem exemplos na internet de como você pega dinamicamente, em command line... Eu vou ensinar no livro pra vocês, tá? Mas não sei se vai estar antes ou depois desse vídeo, tá? Porque meu livro, ele é escrito assim, né? Quando eu vou precisando de alguma coisa, eu... Aí depois eu vou colocar lá pra galera também. Tem como, na internet, vocês verem como pegar esse path deste compilador, tá? Na verdade, ele vem de vários compiladores. O C-Sharp tem, às vezes, vários compiladores, né? Tem várias versões de .NET instaladas. Eles coexistem muito bem. E eu acho que a versão 4 do .NET Framework... Uma puta versão boa, cara. Puta versão boa. Se tiver a 4, eu dou muita preferência ao 4, tá? Essa 30... 319 foi a última versão show de bola que saiu do .NET 4. E que vai ali equipar ali do Windows 10 pra frente, tá? Você vai encontrar esse cara. Mas, porra, custa. Você faz um scriptzinho, tá ok? Eu realmente... Eu uso esse scriptzinho. Eu tenho meu próprio scriptzinho que eu baixei da internet. Dei uma customizada. Por isso que eu sei o caminho pra te falar. Então, esse aqui é o caminho do compilador. No meu ponto de vista, assim como o Linux ou o Windows, tem uma puta falha de segurança aqui em deixar um Zé Bunda como eu chegar aqui sem nenhum tipo de permissão e compilar algo. Isso eu acho ridículo nos sistemas operacionais. Deveria ter um tipo de permissão de acesso, tá ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou navegar até o diretório do arquivo exemplo.cs. Eu já vou instalar no diretório. E eu vou compilar o exemplo.cs em um exemplo.exe. Basicamente, isso aqui. Vou copiar aqui. Copiar. Copiar. Então, vamos lá. Olha só. Dir. Veja, eu tenho um exemplo.cs. Agora eu vou compilar. Se eu não fiz merda nenhuma, não vai aparecer nenhum erro. Aonde que aparecem os erros? Os erros aparecem logo depois dessa mensagem. Tá? Aqui, nesse espaço aqui, apareceria os erros na sequência. Dir, quase que eu executei um ls, hein, galera. Repare que agora tem exemplo.exe. Então, vamos lá. Exemplo.exe. Tá? Ah, desculpa. Exemplo.exe. Vamos executar aqui na unha. Viu? A telinha abriu muito rápido, tá? É um console.artline. Nada mais. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Mostrei para vocês como faz um console application. Eu acho ridículo a forma de você criar seu malware em console application. Tem outras duas técnicas. Eu quis trazer esse vídeo para mostrar para vocês o quanto ridículo fica. Lógico que eu vou ensinar as outras técnicas. Mas duas eu gosto pra caramba. E eu vou lhes ensinar. Tá ok? Vamos lá. A terceira eu não ensino, hein. É o pulo do gato. A terceira é minha, caralho. Mas ninguém, porra. Botão direito. Criar um atalho. Por mais idiota que isso aqui pareça, você pode criar um atalho prévio. Ok? Repare. Nesse diretório aqui, eu não colocaria nesse diretório. Eu colocaria aonde? Eu colocaria no temp do Windows ou eu colocaria dentro do app data do usuário. Tá? Como assim? Existe no Windows diretórios padrões com nome, apelidos padrões. Por exemplo, app data. Ele te leva até um diretório. Viram? Não importa o usuário. Isso aqui é bacana. Então, você poderia colocar lá. Ou você poderia colocar em TMP do Windows. Tem os vários nomes. Eu criei aqui um atalho. Geralmente, você vai vir aqui. Tá? A galera ensina. Isso eu acho paia. Mas é a melhor forma de você trabalhar com esse negócio de atalho. É isso que eu vou fazer aqui agora. Que é você vir aqui e colocar uma opção... Pô. Tamanho do cursor pequeno. Peraí, peraí, peraí. Tecla de atalho nenhuma. A janela minimizado. Tá vendo? É isso aqui que a galera faz. Eu acho meio paia, cara. Eu acho isso muito paia. Eu acho isso aqui muito paia. Tá? Ao você executar, ele vai abrir aqui embaixo. Mas não vai piscar uma tela. Olha só. Viu? Ele não piscou a tela. Mas ele apareceu alguma coisinha aqui embaixo. Tá? Viram? Tá. Mas é lógico que sua aplicação vai fazer um simples console. Concorda comigo? Pô. Tua aplicação vai fazer o quê? Vai lá na internet. Vai baixar um malware. Vai trazer um malware. Não vai ser tão rápido assim. Vamos dar um segundo. Vamos dizer que você vai executar uma rotina de um segundo. Usem system.threading. É. Vamos dar um thread aqui. Tá ok? Tá um thread.sleep. Sleep. Vamos dar um segundo. Ou seja, mil milissegundos. Tá ok? Salvar esse negócio aqui. Abrir aqui o nosso terminal. E compilar. Opa. Ué, não tem o tipo threading? Será que eu errei feio aqui? Pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Threading. 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 Dá uma olhada aqui. Esqueci do H. Threading. Acho que é assim. Threading. Threading. Vamos ver aqui. Você viu como é que acontece, né? Thread não possui o contexto atual. Pera aí. Calma aí, galera. Calma aí que... Tá, porra. Thread. Ah, caramba. Faltou o H aqui também, caramba. Ah, merda. Lembre-se qual é o dedo do H. Dedo mau. Dedo mau. Dedo preguiçoso. Ah, seu dedo, Zé Ruela. Sempre faltando o H. S, L, S. Uh, lembrei, hein? Compilou agora de novo, meu colega. Dedo mau. Foi mau, galera. Vamos ver aqui. Vamos abrir o atalho. Ó, ficou por um segundo aqui embaixo. Olha lá embaixo. Um segundo, ó. Viu? Será que o usuário percebe aquilo? Vamos dar mais uma olhada aqui. Se eu executar o programa, um segundo, viu? Um segundo. Legal. Tem um jeito de saber se o usuário percebe. O que a galera ensina? A galera ensina você a fazer teu malware. Lembrando que isso não é um malware. Então o Google não pode me bloquear. Tá? Não pode mais me arrebentar. Lembrando, galera, que nem todo vídeo meu vai pro YouTube, cara. Tem vídeo que eu nem anuncio no YouTube. Que vai ser, na verdade, essa sequência de malwares que eu vou escrever pra vocês. O próximo vídeo, por exemplo, que eu já vou demonstrar uma forma oculta de fazer um malware, eu já nem vou anunciar ele lá no nosso YouTube. Então tenha sempre cadastrado aí, cadastra minhas contas lá no Odyssey, que é de graça também, tá? Legal. E siga o livro também, que o livro tem todos os links legais. Basicamente, eu vou explicar. Eu vou copiar esse link aqui e vou jogar esse cara aqui, ó. No Windows, AppData, o lugar mais recomendado pra isso é Microsoft. Windows. Menu Iniciar, Programas, Inicializar. Cola aqui dentro, ó. Esse aqui é o caminho. Esse é o caminho. Eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Esse aqui é o caminho, então, do nosso... Isso aqui... Cara, isso aqui acontece só na minha máquina, tá? É uma outra história. AppData, Microsoft, Windows... Lá dentro você pode pôr o teu link, tá? Você pode fazer um download pra lá pra dentro. Você teria permissão de acesso? Ó, eu tive. Você viu que eu não precisei de dar permissão de Administrator. Você pode fazer um primeiro programa que terraforma a máquina do sujeito, baixando os elementos básicos. E aí você sai, tá? Legal? Tá legal. Tá lá já. Tá lá já. Sinto em lhe dizer, mas eu vou ter que fechar. Mas vamos salvar antes, né? Vamos lá, vamos fechar. Vamos agora reiniciar. O cara falou pra mim... Um hacker falou pra mim... Ah, é só dois, três segundinhos e o cara não vai perceber, não. Vamos lá, cara. Vamos ver se nos incomoda um segundo. O Windows... Ainda bem que ele não atualizou, hein? Senão seria meia hora. Puta que pari. Vamos lá, hein? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele vai aparecer aqui embaixo, minimizado aqui, ó. Aqui, lá embaixo, na barra preta. Tá? Cadê? Não rodou, não? Tá? Olha aí, calma aí. Ele tá rodando as coisas do Windows. Rodou, viu? Ó lá, ó. Será que aquilo incomoda? Cê viu? Será que aquilo incomoda? Apareceu, piscou. Hummm. Complicado. Vamos voltar o nosso link. Vamos voltar lá o nosso link. Ah. Porra, eu não tinha que estar ensinando isso pra vocês, não, cara. Ai, Deus. Espero que Deus me perdoe do que eu estou fazendo Eu estou criando uma comunidade de pessoas más Vamos voltar aqui no nosso atalho Caramba, rodei a bosta do atalho Botão direito do atalho, propriedades Vamos tirar essa ideia de minimizado E vamos colocar janela normal Aplicar, aplicar e fechar Voltei para a janela normal do nosso atalho Vamos rezar agora para o Windows não pedir atualização Vamos ver agora com janela Cara, o supra-sum dos racos era aquilo É sério, estou falando a verdade Mas se eu falar para vocês que eu tenho uma forma muito melhor Na verdade eu tenho duas formas muito melhores que aquilo Para lhes ensinar E a terceira? A terceira eu não ensino Vamos no segundo Primeiro ele carrega as coisas do Windows Consome um tempo Esse Windows deve estar com 4 GB de memória E dois núcleos virtualizados Apareceu Legal Viram? Incomodou essa telinha preta? Então parece que a melhor opção mesmo A melhor opção mesmo Com certeza É você Nesse caso de você usar Nesse caso de você usar Atalhos Eu não gosto Volto a dizer Console Application Nesse caso Realmente A opção será Vim aqui em propriedades E em minimizado Tá? Beleza? Lembrando que você pode criar esse caminho Aqui Do link Com Usando O app data Beleza Ou o home do usuário Ou o TMP Do temporário Do Windows Vamos voltar lá de novo Desligar e iniciar Por favor Windows Não atualize Eu não quero passar a madrugada Aqui esperando Para terminar de gravar esse vídeo Windows Deu certo Porra Feio da égua Me coloca da teoria Que eu estou aqui Vamos ver Um segundo Vai aparecer aqui embaixo Aqui Pé desse mouse Aparecer a janelinha Por um segundo Apareceu Sumiu Legal Não está tão Visível assim Beleza E agora você pode Fazer o seguinte Você pode pegar Conforme eu falei Pegar o código O código está no livro E naturalmente Você vai poder Chegar aqui Colocar aqui Por exemplo E se for Dez segundos Dez mil Dez milissegundos Salva Copila Olhe E testa Você pode simular Tranquilo Legal Então esse vídeo Foi para mostrar Essa questão De console application Essa questão De tela A tela Como eu posso dizer A tela Aparecendo ali Beleza Para o usuário E se isso Interfere E se isso interfere Beleza Até o nosso próximo vídeo Até mais Valeu Vou Parabéns Parabéns Parabéns